A ideia do projeto de lei 4.909, de 2020, é estabelecer o ensino bilíngue para surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizante, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou com deficiências associadas em escolas comuns ou em polos especializados. Pela proposta, a língua brasileira de sinais, Libras, será a primeira língua e o português escrito a segunda. O projeto surgiu de uma demanda apresentada pela Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Para o autor, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, o ensino bilíngue vai valorizar a identidade da comunidade surda e ainda representar um avanço na educação inclusiva. Aceitamos a proposta, transformamos em projeto de lei para que a população surda tenha a educação bilíngue garantida. Nós podemos ter escolas bilíngues ou classes bilíngues ou programas dentro de escolas comuns também bilíngues. Isso vai valorizar a identidade da população surda e é um avanço importante e necessário. O projeto, que está pronto para ser votado pelo plenário, também prevê a oferta de materiais didáticos e professores bilíngues com formação em especialização adequada em nível superior. A educação bilíngue em surdos no Brasil é recomendada pelo Ministério da Educação como uma proposta válida e eficaz para o ensino dos estudantes surdos. Sob supervisão de Érica Christian, da Rádio Senado, José Odeveza.